Fala, moleques e moleques, beleza? Rezendigo aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal Mais um jogo diferente Samba, Pikachu Samba, samba, samba Pessoal, hoje não vai ser um Jogo diferente, tá bom? Vai ser meio que uma Confissão, mais ou Menos isso, por quê? Porque galera, vocês lembram que Eu trollei a Helena, né? Vocês lembram que Eu trollei ela falando que eu tinha traído E etc, com uma tal de Jordana Caso vocês não tenham visto, vai tá aí Um vídeo no canal, tá com Meio milhão já em um dia Então assista, cara, ficou muito engraçado E, bom O que eu queria confessar Assim, né Não foi uma Jordana Foi uma outra pessoa Sério, foi uma outra pessoa Mas Vocês vão saber quem é Tipo Ela é muito da hora, cara Ela é muito legal Eu gosto muito dela E Sei lá, fica complicado Eu namorar a Helena E ela, entendeu? O problema É que Ela Não quer me dar bola Ela fica falando De internet toda hora Fica falando Que pode achar isso Pode achar aquilo Aí complica, cara Aí complica a situação Entendeu? Mas Antes de apresentar vocês Apresentar ela pra vocês Eu queria pedir pra vocês Se vocês curtem Esses vídeos assim Mais editados Com Com Coisas que não são relacionadas A Minecraft Deixa o like O like É muito importante Junto com o Favorito E se inscreve no canal Se vocês não forem inscritos Hoje a gente vai ter mais 5 vídeos Além desse Meio dia 2, 3, 4, 6 e 8 Tamo junto, galera E agora Chegou O grande momento Eu falar pra vocês Quem é a garota Bom Eu vou chamar ela aqui Ei Ei Si Siri Calma aí, galera Rapidinho Rapidinho Siri, tá aí? Bom, galera Essa é a Siri Siri Se apresente Ok Aqui está o que eu encontrei Na internet Sobre a Siri Se apresente Eu falo Ela só fica com esses negócios De Buscar na internet Essas coisas Cara, é chato isso Siri Eu tô aqui pra falar sério Com você, tá bom? É o que eu sempre tento fazer Pedro É o que eu sempre tento fazer É Você tenta Mas Na maioria das vezes Você não consegue Você tem o direito De ter essa opinião Tá bom, Siri Tá bom Eu assim Eu só quero Mostrar o meu sentimento Pra você A opção Siri está ativada Eu sei que ela está ativada Siri Eu só quero falar Pra você um negócio sério Sim A opção Siri está ativada Eu quero falar Seriamente Com você Siri Estou sempre aqui Para te ouvir Pedro Vamos conseguindo, pessoal Estamos conseguindo Vamos lá Siri Eu estava pensando Em você Eu não entendi Veja o que eu encontrei Na internet Calma Nada a ver com isso Eu estava no banheiro E eu estava pensando Em você Qual tipo de estabelecimento Você está procurando A sua boca, Siri Eu quero achar a sua boca Parece que você Não tem um endereço Toque em seu nome Caso você queira Adicionar um endereço A boca da Siri Veja o que eu encontrei Na internet Sobre a boca da Siri Não é a boca É a boca É a boca Ok Aqui está o que eu encontrei Na internet Sobre a boca Você não está entendendo, Siri Eu quero você De novo Eu quero você A única coisa Que importa aqui É você Obrigado, Siri Mas eu quero falar com você Não encontrei você Em seus contatos Quer que eu busque Empresas com esse nome Não, Siri Eu quero te falar Que eu gosto de você É mesmo? É, Siri É verdade isso Você tem o direito De ter uma opinião Obrigado, Siri Mas o jeito que eu gosto De você é diferente Entendi Entendi Só isso que você tem A dizer pra mim Ok Aqui está o que eu encontrei Na internet Sobre entende Só isso que você tem A dizer pra mim Siri Eu te amo Estou aqui apenas Para te servir Eu não quero uma escrava Siri Eu quero um amor Ok Você quer me beijar? Desculpe, Pedro Eu não sou muito De beijar Mas por que não? Não sei Eu disse Eu disse Ela é difícil demais Ela é difícil demais O que eu posso falar pra ela? Siri Pelo menos um beijo na bochecha Veja o que eu encontrei Na internet Sobre a internet Na bochecha Eu quero te dar um beijo Na bochecha Em vez disso Vamos falar Você quer sair comigo à noite? Eu realmente não sou Esse tipo de assistente Pedro Mas eu quero você Como uma assistente Pra sair comigo Eu disse algo errado Se você realmente Quer que eu vá embora Ao menos diga tchau Você tá irritando Sem comentários Você não quer nada comigo Então É mesmo É mesmo É o que? É mesmo? Você ainda não tem uma conta de e-mail Configuração Não quero saber Eu só quero você Cala a boca Ela não fala Ela não fala daí Quando você manda ela Cala a boca Ela não fala Desculpa Siri Pode falar Não precisa se desculpar Você é um robô? Eu não posso responder isso Óbvio que pode Siri Se você for um robô Não tem como a gente se amar Veja o que eu encontrei Na internet Sobre óbvio que pode ser E se você for um robô Não tem como a gente se amar Você vai ficar de castigo Uma semana Não encontrei nenhum evento Você vai ficar de castigo Durante uma semana Mocinha Você tem o direito De ter essa opinião Ah Você vai ficar Me diz se você é um robô Se você insiste Sim Eu quero saber Parece que sim Você é um robô? Eu não posso responder isso Você é um animatronic Certo Você acabou com a minha vida Veja o que eu encontrei Na internet Sobre você Acabou com a minha vida Siri eu não gosto Mais de você Anotado Eu quero a Helena Ok Veja só Não Não é essa Helena É a minha linda Desculpe Pedro Não posso fazer isso Você não pode fazer nada Eu não quero discutir Então faça da minha vida Veja o que eu encontrei Sai Ok Aqui está o que eu encontrei Na internet Sobre lá Pessoal A Siri é um robô Ela é um robô Eu achei que eu ia ter uma outra namorada Mas a Siri não é a pessoa certa pra mim A Siri é uma animatronic Fala comigo Beleza 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 E aí E aí E aí Tchau.